ah uma volta às origens depois de tanto tempo gravando sem falar da cerveja vamos fazer um acompanhamento perfeito para ela que tal um bom petisco para acompanhar nossa boa e velha gelada você me viu me servindo de uma pay away da ESP agora eu vou aqui tomar uma vice que eu vou te dar a receita agora conforme o vídeo for começando vocês vão ver eu ensinando vocês a fazer os petiscos para acompanhar a cerveja mas também não é com a vice que eu vou tomar não no final do vídeo você vai ver qual é a cerveja também da mesma marca que vai me acompanhar nesses petiscos vamos aprender a fazer depois de uma cadeira senta aí eu sou Danilo Júnior vocês são sempre muito bem-vindos ao copo talher e conversa fiada é hoje como a gente gosta muito de beber cerveja experimentar cerveja diferente e eu tenho uma cervejinha aí bem gostosa para degustar vou fazer dois salgadinhos dois snacks dois petiscos caseiros para acompanhar e são também muito saudáveis eu vou usar grão-de-bico e vou usar a semente de abóbora semente de abóbora eu já lavei né obviamente ela vem toda suja com aquela polpa de abóbora já limpei tudinho aí abóbora eu já comi inclusive tá limpinha eu vou preparar um snack com isso aqui e com o grão-de-bico vou preparar outro snack vou consumir os dois com a minha cerveja não se esquece de se inscrever no canal que isso é muito importante ajuda muito o canal e ativar o sininho para receber nossas notificações isso aqui é rápido de fazer facílimo então vamos para a cozinha começar isso aqui o grão-de-bico eu deixei aqui de molho deixei ontem de noite passou a noite inteira aí e agora eu vou preparar ele né para consumir mais ou menos na hora do almoço então ficou aí aqui umas boas 8 horas de molho bom então aqui em panelas diferentes as duas vão ficar 15 minutos só que o grão-de-bico como é mais durinho vai ficar na pressão e a semente eu vou fazer aqui mesmo é essa daqui assim que levantar a fervura eu já começa a contar os 15 minutos e essa aqui só depois que tiver pegado a pressão e vamos lá vamos preparar essa primeira fase aqui do processo depois a gente partir no segundo momento 15 minutos depois de cozido a gente já tira e tem que secar seca bem ou com um pano de prato ou com papel toalha ele ficar bem sequinho para gente levar a assadeira bom deixar aqui enroladinho enquanto o grão-de-bico termina de fazer que depois a gente leva os dois juntos para assadeira bom tudo que eu queria cozinhar já foi devidamente cozido eu botei aqui em duas assadeiras porque eles vão ficar tempos diferentes no forno é o forno já tá pré-aquecido a 180 graus os dois vão na mesma temperatura só que esse aqui vai ficar só uma meia horinha talvez até menos a gente vai ver quando tiver crocantezinho a gente vai balançar ele vai fazer barulho a gente sabe tá pronto esse aqui é a mesma coisa a maneira certa de saber quando tá pronto é sacudindo que ele vai fazer aquele barulho de durinho batendo nas paredes da assadeira mas esse aqui vai ficar uns 50 minutos por alto assim teoricamente enquanto esse uma meia hora é as quantidades aqui eu usei o que tinha na abóbora que eu comi e começou pra mim só um pouquinho é o suficiente aqui usei também porque sou só eu quem vai degustar junto com a minha cervejinha eu usei uma xícara mas se você for fazer uma quantidade maior usa mais né filho meu filho tá se pronunciando ali como é que a gente tempera isso agora a gente bota azeite bastante azeite e aí os temperos você pode variar bastante eu vou usar para o grão de bico páprica e botar bastante bastante páprica a páprica defumada é uma ótima opção mas pode usar picante também se preferir eu vou usar lemão páprica aqui também vai dar um saborzinho todo especial e mais um pouquinho de sal né e também gostosinho e para o paciente de abóbora vou usar o orégano e um pouquinho de páprica também e agora vou misturar e vai espalhar bem esses e esses grãos e em cima do azeite em cima dos temperos para todos eles fiquem bem temperados e por igual e deixá-los numa camada só não deixe para levar ao forno não botão deixar que uns por cima dos outros e para todos fiquem assadinhos por igual fiquem todos crocantes e todos bem saborosos e prontinho agora vou levar para o forno agora vou colocar aqui os meus amiguinhos que vão fazer companhia no lanchinho logo mais e vamos ver como é que eles vão ficar prontos vamos ver como é que está ficando olha é isso aí essa é a consistente que a gente quer bem durinha e o outro obviamente eu já tirei daqui porque senão ia queimar agora vamos levar na mesa abrir aquela cerveja e cair dentro bom chegou a hora boa como eu disse que era para degustar com uma cerveja eu vou aqui usar essa Ashby British Strong Ale uma corolação lindíssima e aqui é a cara que ficou com os nossos salgadinhos vamos ver se eles fazem barulho de crocante tem gente que não gosta de ouvir os outros mastigando né mas vamos ver esse barulho o meu tempero está sensacional também agora vamos ver a semente de abóbora muito bom super bem temperadinho isso aqui tem cara de fim de tarde assistindo futebol tomando cervejinha e beliscando isso a espuma bem amarela da cerveja agora vamos ver se combina né muito boa ela tem um quê de amêndoas é muito equilibrada sensacional e acho que casou perfeitamente com isso aqui quer saber esses salgadinhos caseiros além de muito mais saborosos são muito mais saudáveis do que esses que você compra pronto para assistir um jogo de futebol ou mesmo para se reunir com seus amigos então invista nisso aqui é fácil de fazer você vai gostar e agora você tem a receita então mais uma vez obrigado por terem aparecido aqui e compartilhar esse momento com a gente não se esqueça mais uma vez de pedir de novo a segunda vez que eu peço no vídeo se inscreve no canal que isso é legal para a gente dar maior apoio e e um brinde e um brinde a diversão à mesa tchau 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 Gostoso? Sim. Sim, que bom que você gostou. Você gostou mais do grão de bico, né? Sim. Então tá bom. Fico feliz.